Olá, foi a maior algazarra, morreria, selvageria e vandalismo. Pancadaria, pancadaria. Isso não é algazarra, isso é outra coisa. Isso é crime, isso é violência desmedida, é violência injustificável. E eu acho que quando a gente menciona o que acontece com times brasileiros no exterior, a gente deve sempre ponderar que isso acontece muito aqui no Brasil também, com alguma frequência. E isso tem que ser combatido até o fim. Isso não acontece com a gente lá, Flavinho. Os times brasileiros... Mas às vezes acontece também, a coisa dos rojões. Não há relato. A gente viu aqui no... O Vênus jogou contra o Boca lá... E não houve relato de nada. Eu não acho que, pelo menos, eu não vi relato de nada. E o jogo do Flamengo aqui? O jogo do Flamengo aqui, houve muita violência. O jogo do Santos com o Independiente. Não, não, o ano passado, o Santos e quem? Que também teve em Santos, foi um problema. Isso acontece no Brasil, hein? No de Barcelona. No de Barcelona, no de Guayaquil, né? E ontem teve também fogos de madrugada, muitos fogos ali na frente do hotel do Boca, na região da Pampulha. Olha lá. Sobe o áudio aí. Só dar arma para os caras. Olha isso. Isso é um teste da fogo que vão fazer hoje, né? A única coisa que eu tenho a dizer é isso. Isso é... Lamentável. Você só dá arma para os caras. Não, isso é... Eu acho que isso funciona ao contrário. Fora do Brasil, acontece. Funciona ao contrário. Você dá arma para os caras. Muito. Pois é. No Uruguai acontece, na Argentina acontece. A gente não teve relatos de ter acontecido com o Cruzeiro. Mas acho que uma coisa não justifica a outra. Eu acho que... No ano passado teve o caso do Flamengo, na final, contra o Estudiantes, não foi? Não, independente. O Independiente. Independente. Teve aquele da final da Copa Sul-Americana. Que a torcida do Flamengo teve aquela confusão lá na porta do hotel. E depois teve a baita confusão aqui. O Soromani até estava passando de carro lá no dia dessa confusão aqui no Rio de Janeiro. E foi uma tragédia que aconteceu. E aí que aconteceu? E aí que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo perdeu. Então. Perdeu a final. Eu acho que isso aí vira o fio. Isso ajuda de maneira contrária. Isso vira o fio. Isso é uma grande... E acho também... Eu cheguei a defender aqui, numa época, que... Essas coisas são tão previsíveis que alguns clubes, quando viajam, deveriam se hospedar em outro tipo de hotel. Não em hotel de centro, de cidade e tal. Então você se hospeda, por exemplo, num hotel fazenda. Que tem um portão com um quilômetro até chegar na... Acho que seria... Mas ninguém faz isso. Se ninguém faz isso... Onde é que tem um hotel fazenda aqui perto do São Paulo? Em Belo Horizonte? Não, não, eu tô falando... Não, não, não. Em alguns lugares, por exemplo. Em Minas Gerais tem. Tem. Ela tem um monte. Você não precisa ficar no centro de Belo Horizonte. Cara, você pode ficar... Não, 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 gente. Vai, vai. De Jerico. Vai, vai. Eu sei. Alô.